O versículo 1 diz assim 17 a seguir por favor Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre E com suas suaves palavras eles, onjas, enganam os corações dos simples Quanto a vossa obediência, ela é conhecida de todos Com prazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simpleses no mal Versículo 27, por favor, e último Ao único Deus sábio, seja a glória por Jesus Cristo, para todo o sempre. Amém Se os senhores puderem manter suas Bíblias abertas, por favor Vai ser de bastante valia para nós nessa manhã Podês assentar? Minha gratidão pela vida desta igreja, deste ministério Minha gratidão pela vida do pastor Neemias Pastor Neemias, missionário Eliane, toda a vossa família Eu muito obrigado, a minha família ama essa família Minha família agora aumentou, chegou a Estezinha, pastor Já está com três meses, cabeluda que sou ela A Luana mandou um abraço, pastora A todos os obreiros que aqui estão Eu sei que o que eu tenho de vida, muitos dentre nós tem de ministério Mas não quero aqui em nenhum momento Falar o que vem do meu orgulho pessoal ou da minha mente Ou me sentindo superior a nenhum de vós Eu quero simplesmente compartilhar convosco O que Deus tem colocado ao meu coração Que o Espírito Santo me use Pela sua infinita misericórdia Para instruir aqueles que Reconhece que sempre precisamos aprender Da parte de Deus Irmãos, essa é a carta mais Profunda Teologicamente Do apóstolo Paulo Como de costume Na maioria das cartas Paulo apresenta o conteúdo Os irmãos estão ouvindo bem o som aí atrás? Não, disseram que não Como na maioria das cartas Paulo apresenta o conteúdo Até parte da carta E depois ele exige a prática Ele exige que as pessoas Pratiquem O que aprenderam No caso da carta aos romanos Do 1 ao 12 Paulo apresenta doutrina A partir do 12 Paulo exige Que a igreja Pratique o que aprendeu Esse é um método Que é base Para toda pregação Nós não podemos exigir prática Sem apresentar Conteúdo E nós também não podemos Apresentar o conteúdo Que é a doutrina O ensino E não exigir a prática Por isso os pentecostais São os que mais crescem No mundo inteiro Por quê? Porque outros ministérios Podem até ser mais profundos Do que nós Na transmissão da doutrina Mas na exigência Da prática Eles falham Nós não Mesmo nossa mensagem Sendo simples E nossas aplicações Não sendo tão profundas Como queríamos Nós temos um método De aplicação Que alguns Estão desprezando E não é necessário Qual método De aplicação Que nós Assembleanos Temos Primeiro método Que nós temos Que é de muito valor Para as nossas igrejas Pentecostais É Deus falou com você Vem aqui à frente Você quer fazer um compromisso Com Deus Depois dessa palavra Vem aqui à frente Nesse momento A palavra A mensagem Está sendo aplicada De tal modo Que quem a ouviu Está se comprometendo Em praticá-la Quando ele vem à frente Quem aqui quer aceitar O plano da salvação Receber Jesus Como seu salvador Levante a mão O pregador Pentecostal Ele exige A prática Depois Que ele Ensinou E um outro método Que nós usamos É Fale Após mim Claro Sabemos Que é chato Diga para o irmão Diga para o irmão Diga para o irmão Tem vezes que Tu prega mais Que o próprio pregador Ou no mesmo nível E quem foi chamado Para pregar Foi ele A igreja está ali Para ouvir Porém Quando a gente diz Diga após mim Quando o pregador diz Repita Ou diga após mim Não Muitas e muitas vezes Mas Nos momentos necessários Nas reflexões De impacto Quando a igreja Repete A voz ecoa Quem está dormindo Acorda Criança desligada Presta atenção Porque É um método De aplicação E quando você fala Você repetiu O que ouviu Então entrou na sua mente Duas vezes E agora Quando você fala Você está ouvindo Em sua própria voz Facilita A memorização Então esse método Esse método De Paulo Nós seguimos Ele apresenta O conteúdo E exige A prática Capítulo 16 É a conclusão Técio Está escrevendo Enquanto Paulo Dita E algumas Características De pessoas Citadas São características Que nós Como obreiros Devemos ter Que a postura Das pessoas A quem Paulo Agradece São posturas Que nós Devemos adotar Assim como eu tenho Um pastor Os senhores As senhoras Também tem Um pastor Aqui nós temos O pastor Nemias Aqui ele se torna O meu pastor Porque é A autoridade Estabelecida Por Deus Nesse ambiente E aqui eu venho Servi-los Então eu gosto De meditar Nas Palavras De Paulo Sobre seus Obreiros E Mais um elogio A nós É que Nós Começamos Como obreiros No pentecostalismo Chamados De cooperadores Termo Muito Usado Por Paulo Então Quais as lições Que temos Aqui Que o tema Simples Desse texto É Saudações De honra Paulo Não está Saudando Por educação São Saudações De honra Essas pessoas Sentiram-se honradas Por serem Cumprimentadas Por Paulo Saudar as pessoas Cumprimentá-las Pode Pode também Ser Um ato De honra É honra Porque vem do maior apóstolo Do novo testamento Depois de Cristo Jesus era apóstolo Óbvio Jesus nunca vai gerar em alguém Aquilo que ele não é Apóstolo significa Enviado E o próprio Jesus disse O pai Me enviou E João Deu testemunho De Jesus Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu Que enviou O seu filho Unigênito Se apóstolo É enviado Jesus é o apóstolo Por excelência Então Eles estão Sendo Cumprimentados Pelo maior Apóstolo Do novo Testamento Pós Cristo Os nomes Deles Estão Sendo Citados Mas Espera aí Irmãos Por que Que eles Serão Lembrados Porque Trabalharam Por que Que eles Têm Tanto Valor Para Paulo Porque Mostraram Valor Eu não Tenho Que esperar As pessoas Descobrirem O meu Valor Porque Eu vou Exigir Delas Onisciência Quem Vê Meu Valor Interno De História E de Futuro É Deus Valor Se Prova Então Paulo Cita Quem Trabalhou Por que Porque Quem nada Faz Nada Vale Quando Se trata De Honra Quer ser Honrado Quero Trabalhe O próprio Paulo Diz Quem nada Faz Não Come Quem não Trabalhe Não Coma Assim Também É no Ministério Quem nada Faz Nenhuma Honra Terá E quem Faz E se Não for Honrado Pelos Homens Pode Ter Certeza O céu Não É ingrato Deus Não É injusto Porém Nossa Liderança É Treinada Para Isso Então Paulo Vai Cumprimentá-los Com honra E a honra Consiste Em que No Trabalho Por isso São Citados Versículo 1 Vou pregar uma espécie de Comentário bíblico Mas a gente vai aplicando Para nós Versículo 1 Recomendo Febe Nossa irmã A qual serve Na igreja que está em Sem creia Ela Vai sair de Sem creia Corinto Para Entregar Essa Carta Poderosa Em Roma Essa Mulher Enviada Ou seja Ela está Cumprindo Uma missão Apostólica Pois Ela está Debaixo De uma Autoridade Pastoral Ela está Levando Um Conteúdo Teológico E o Conteúdo Que ela Leva Decreta Derrota Contra Satanás Pois É no Conteúdo Que está Nas mãos Da irmã Febe Que Paulo Escreveu O Deus de Paz Esmagará Satanás Debaixo Dos pés Da igreja É uma Missão Que Ela tem Que enfrentar O reino Das trevas Porém Quais São as Características Da irmã Febe Eu gosto Disso Quais São as Características Versículo 1 Serve na igreja Que está em Sencreia Ela é da igreja Em Corinto Sencreia Corinto E está Indo Servir Seu pastor Que a enviou Na igreja Em Roma E ela E ela é Recomendada A igreja Em Roma Vai receber Uma Diaconisa Uma Serva Debaixo De uma Autoridade Apostólica Recomendada Quem os Senhores Recebem Em vossa Igreja Quem Canta Lá Quem Prega Lá Outra Pergunta Quem Recomendou É Serva De uma Igreja Que Paulo Plantou Em Corinto E esse Paulo Vai dar Testemunho Dela Irmão Alguns Em nossa Geração São Valorizados Simplesmente Por Quantidade De Seguidor São Valorizados Simplesmente Por um Vídeo Que Bombou Na internet Seguidor Se compra Visualizações Se compra História Se constrói Quem Está Indicando Febe O apóstolo Paulo Quem Indicou O fulaninho Lá Para tu Quem Indicou A vasa Do manto Para tu Quem Deu Referência Um jovem Que eu Discipulo Foi Pregar Ontem No interior Do Goiás Prega muito Menino Pastor João Antônio 19 anos Já está No bacharelado Teologia Aí isso Me ligou Triste Cheguei no púlpito O pastor Olhou para mim E disse assim Muito novo Você Antes que você Pregue Vou procurar Quem te convidou E pedi as referências Eu falei Que bom Pastor É top Como assim Pastor Eu falei Preocupado Com a igreja Que ele Lidera Aí ele Disse que A partir Daquele momento Ele não Ficou Mais triste Eu Perdi A amizade De um amigo Pregador Porque Algumas igrejas Que ligavam Para ele Também Ligavam Para mim E Quando Nos encontramos Ele perguntou A igreja tal Te ligou 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 Para o seu pastor Ligou Ligou Para a sua esposa Ligou E você deixou Eu falei Deixei O pastor está certo Ele O cara me convida E quer sondar Minha vida Eu falei É você não congrega Com ele Não conhece Sua vida A vida que não se conhece Tem que ser sondada Quem tem medo De ser pescrutado Está devendo Alguma coisa Jó disse Prove-me o senhor Como o Ourives Prova o ouro No fogo Então A irmã Febe Está sendo Recomendada Quem te indicou Quem te enviou Não empolga com números Não irmão A minha geração Está trocando Quantidade Está trocando Identidade Por quantidade Sabe o que é isso A síndrome Do gadareno Jesus perguntou Ao gadareno Qual o teu nome A resposta foi Legião Somos muitos Jesus não perguntou Quantos vocês são Jesus perguntou Qual o nome Se anula a identidade Por causa da quantidade Quantos vios Quantos seguidores Não irmão Onde você serve Qual igreja Você congrega Não pastor Nemez Eu estou com o brilho O cabra prega muito Quebra tudo Irmão Se quebra tudo Vou ter que consertar Depois Não pastor Mas é no bom sentido É fogo puro Fogo puro É Onde o irmão Congrega A igreja Que me receber Quem é seu pastor O pastor Que me receber De onde você veio Da Europa E daqui Vai para onde América É o satanás Irmão Vê de rodear a terra E está passeando Por ela Não tem referencial Geográfico E não tem referencial Espiritual O diabo é itinerante Também As vezes você diz Por que o pastor Traz sempre os mesmos É porque aqueles Ele conhece E fala no tom Da voz dele Que sejamos assim Vamos fechar O cerco Porque já que a internet Está dando vez e voz Para quem não deveria Ter nenhum dos dois O púlpito A gente não vai dar Recomendo-vos Febe Nossa irmã A qual serve Na igreja Que está em Sencreia Ela serve Na igreja em Sencreia Ela só vai servir A igreja em Roma Porque ela serve Em Sencreia Se ela não serve Em Sencreia Ela não serve Para servir A igreja em Roma Por que que eu Sirvo para servir A igreja em Betim Porque eu sirvo Na Assembleia de Deus Central em Goiânia Se eu não sirvo Para a minha igreja Eu não posso servir Para a tua Não entendi pastor Você é mais claro Você não pode ser Benção na igreja De ninguém Se você não é benção Na sua Ouvi a história De um filho De um pastor Que pregava Aí andava pregando Em tudo que é canto Aí o zobeiro Procurou o pai Que é o pastor presidente Prega muito Em quem? Seu filho E prega é Porque nunca Deu uma aula Numa escola dominical Nunca deu uma palavra Num culto de jovens Mas está arrebentando Nas agendas fora Mas não serve A sua igreja E a minha chamada É descoberta Enquanto eu sirvo Minha igreja Eu vou repetir A chamada De nenhum pregador Nenhum cantor Nenhum missionário Será descoberta Se ele não serve Na sua igreja Não são as igrejas Que admiram Meu ministério Que descobriram Meu ministério Elas honram Meu ministério Mas o meu ministério Foi descoberto Na igreja Em que eu servia Desde quando As agendas Começaram a fluir A nível de Brasil Gideões Fluiu sim Fora do Brasil A nível de Brasil QNP 15 P Norte Ceilândia Sul Distrito Federal Assembleia de Deus Liderada pelo pastor Cival Xavier Presidente Pastor local Pastor Gesiel Como que meu ministério Começou a desenvolver Limpando a igreja Com as irmãs Na tarde da benção Tocando bateria Quando o músico Faltava Tocava Violão Quando o músico Faltava Abria a igreja Na hora de começar O culto Irmão Aleã Dirigia a Kombi Para buscar os irmãos Idosos E enfermos E quem era que abria E fechava a porta da Kombi Euzinho Pá Pá Era eu que abria a porta Da Kombi e fechava E quando a Kombi lotava Era a minha igreja Porque Eu esperava a Kombi lotar Ficava de joelho No banco da frente Que balança né Aí quando eu subia Eles me viam Então ficava de joelho No banco da frente De costas Para o para-brisa E pregando Olha a mensagem Que Deus me deu hoje E as irmãzinhas Do circo de oração Oh Aleluia E eu pregando Não tinha agenda Não tinha oportunidade Mas estava servindo E dentro da Kombi Palavra Palavra Aí as irmãs começaram A falar uma puta Ele prega bem Ele prega bonitinho Me deram Um espaço No circo de oração Ele prega bem Congresso de mulheres Ele prega bem Congresso de jovens Ele prega bem Congresso do setor Ele prega bem Congresso geral Ele prega bem Reunião de obreiro Olha eu aqui Como começou A chamada De Josué Servindo Moisés Como começou A chamada De Josué Servindo Moisés E Samuel Servindo Eli Como começou A chamada De Estevão Servindo a igreja Procuraram a liderança Irmão Estevão surgiu Em meio a um problema Procuraram a liderança E disseram Está tendo problema aí Tem as irmãs passando fome Aí os obreiros disseram Escolhei dentre vós Homens Cheios do espírito De boa reputação E de sabedoria Para dar comida Para quem tem fome Tragam E nós os consagraremos É a igreja que escolhe A liderança consagra Mas a igreja discerne Então se tu canta Uma vez E a igreja não quer mais Te ouvir cantar Para de cantar Irmão Vai pregar Tu canta ruim Se você prega E a igreja não recebe Não quer te ouvir Vai estudar A igreja discerne A sua chamada Foi o povo Que disse a Josué No capítulo 1 Como Deus Se Deus for com você Como foi com Moisés Seremos contigo A igreja Discerne a nossa chamada A igreja em Sencreia Dá peso Para que Febe Sirva A igreja Em Roma Para que A recebais No Senhor Como convém A os santos Recepção Irmão Ensine Sua igreja A receber As pessoas Para que A recebais Olha só que legal Olha só que legal Eu queria tanto Que você acompanhasse Versículo 2 Para que A recebais No Senhor Como convém A os santos A ajudeis Em qualquer coisa Que de vós necessitar Por quê? Porque ela tem Hospedado a muitos Ou recebido a muitos Como também a mim Olha para cá agora A irmã que recebeu Paulo Vai ser recepcionada Em Roma A irmã Que serviu Paulo E seus obreiros Vai ser servido Na igreja Em Roma Porque tem muito Obreiro Que gosta De ser bem recebido Mas não recebe bem As pessoas Eu gosto De Atos Capítulo 15 Se você puder Anotar Ou acompanhar Paulo E Barnabé Estão Chegando Atos 15 4 Tem como projetar Ou você abrir A sua Bíblia Porque a irmã Febe Ela era Alguém treinada Para receber Olha só Quando chegaram A Jerusalém Está falando de Paulo e Barnabé Foram Foram o que? Completa Pela igreja E pelos apóstolos E anciãos Que são os mais velhos Na igreja Olha para mim aqui Rapidinho Tem igreja Tem igrejas Que a igreja Sabe receber Os obreiros Não Lá na porta A irmã A irmã Que está na portaria Dá um sorrisão Para quem chega A criança Já teve local Que eu fui pregar Que o pastor Não me apresentou Mas uma criança Procurou a vaga Para eu estacionar Meu carro Então Então a igreja Recebeu Tem igreja Não consegue Cumprimentar O missionário Que veio de fora Não consegue Dar uma oferta O missionário Que veio da Bolívia Não sei de onde Da África Quantas igrejas Que eu já viajei Com a minha mãe Para tentar Abrir porta A carta De recomendação O pastor Lia a carta Me dava oportunidade Me dava uma saudação Mas acabava o culto Eu e minha mãe Ia para a rodoviária Esperar alguém Ter misericórdia De nós E pagar uma passagem Porque a igreja Não sabia receber Eu estou falando aqui Só do negativo Porque eu estou comparando Tem igreja Que obreiros sabem A igreja não E tem igrejas Que a igreja sabe Os obreiros não Mas a instrução De atos 15 É igreja E obreiro Sabendo receber Os que chegam Eu como copastor Ali do nosso Campo Central Em Goiânia Já vi E já levei Ao nosso pastor Presidente Várias vezes Pessoas que disseram Eu fui na sua igreja E ninguém me deu Uma paz do senhor Como que tu é crente Ministro de Deus E não consegue olhar Para o lado E dizer Pai do senhor Não quer fazer isso Não? Não Vai para a igreja preta Que eles apagam tudo Aí não precisa olhar Para a cara do outro Irmão Isaías Capítulo 6 Diz o texto Que eles não cantam Olhando para Deus Isaías 6 Diz que eles Clamam uns Para os outros Santo 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 É o senhor Dos exércitos Ninguém Pode adorar Diante da face De Deus Se não consegue Olhar na face Do outro Os dois querubins Na tampa Da arca Tem asas Apontadas Para cima Mas o rosto Voltado Um para o outro Obreiro Tem que saber Receber o outro Obreiro Obreiro Tem que saber Receber Quem o pastor Manda Obreiro Tem que saber Receber Ministros De Deus Irmão O cara De delegado Não evidencia Santidade É só Soberba Então Olha O histórico Da mulher Ela recebeu A mim E a muitos Por isso Que em muitas Igrejas Está crescendo Esse negócio De diaconisa Tem diaconisa Aqui pastor Missionárias Ou seja Mulheres Na obra Efetiva Tem igreja Que você chega Só tem cara De baixo Irmão Já pelo cheiro Tu sabe Ixi Perceba que Paulo vai começar O capítulo De conclusão Falando de uma mulher Porque Deus Deus deu uma graça A mais Para recepção A elas Então Aquela que serve Aquela que recebe Vai ser recebida Como ela tem recebido A muitos E a mim Mesmo Ela recebeu O apóstolo Paulo Foi recebido Por ela Honrado Por ela Bem tratado Por ela E o nome Dela agora Está no livro Mais poderoso Da história Livro esse Que você pode Pensar Pastor O outro livro Mais importante Que esse Não existe Não pastor Mas tem um livro Da vida Pois é Mas para ter O nome lá Tem que ouvir Esse aqui E olha Onde é que está O nome da mulher Por que? Por que? Não fez nenhum Milagre Só servia A igreja E sabia Receber as pessoas Três Saudai a Priscila E Áquila Outra mulher No comando aqui Em misericórdia Saudai Cumprimentai São mulheres No primeiro E no segundo Versículo Sim ou não? Sim ou não? Mas quem está Recomendando É o apóstolo É a autoridade Estabelecida Porque mulher Só é Autorizada A servir Se tiver debaixo De autoridade Que não é autorizada Não tem autoridade A autoridade Delas Está debaixo Da autoridade Do apóstolo Quem não foi Autorizado Não tem Nenhuma autoridade Saudai Ele está escrevendo A carta Para Febe ler Ou alguém ler Na igreja em Roma E ele vai cumprimentar Saudai Priscila E Áquila Priscila e Áquila Faziam tendas Com Paulo Priscila e Áquila Chamaram Apolo O pregador Eloquente Apolo chegou lá Em Corinto Pregando Se achando A irmã Priscila Procurou O pregador Apolo O senhor O senhor pregou bem Mas dá para lá em casa Tomar um cafezinho Tu já sabe Para que esse cafezinho Quando Apolo Eloquente Senta-se A mesa Priscila Bíblia para dentro Tome-lhe Bíblia Tome-lhe Bíblia E Apolo Teve que testemunhar Para Apolo Rapaz A mulher É boa de Bíblia O nome Dessa mulher É honrado Porque ela tinha Conhecimento Na palavra Há mestras Entre nós Irmão Há mulheres Que tem a palavra De Deus Na vida Hoje eu prego Em convenções E eu postei Um texto Agradecendo A minha esposa Lembrando De quantas convenções Eu ia com ela E eu não Tinha condições De pagar As duas inscrições Então ela juntava Num cofrezinho Moedas De chocolates Que ela vendia E dos meus DVDs Se você Colocar no Youtube Pregações antigas Minhas Tem lá eu vendendo DVD Um DVD é 10 Dois é 15 E três é 20 E a gente juntava Aí ela ficava Do lado de fora Orando para que Eu tivesse Uma oportunidade Lá dentro E eu não tinha Oportunidade Não era o tempo De Deus E quando eu desanimava Ela dizia Amor Aquilo que você Valoriza Um dia Você herda Então cada vez Que eu Prego em convenções Eu lembro Daquela palavra Eu lembro Daquela palavra De sabedoria Deus É a mãe dele Que fez dele Um grande teólogo Deu a ele Aula de grego Hebraico Exegese E hermenêutica Ela o treinou Para ser quem foi Spurgeon Foi um homem Influenciado Por Susana Spurgeon Sua esposa Depois de uma calúnia No tabernáculo Onde ele pregava Alguém gritou Fogo! Todo mundo saiu Desesperado E várias pessoas Morreram pisoteadas Porque alguém Gritou fogo Sem ter Ele entrou em depressão E ela Levava ele Para caminhar Pegava no seu braço Bíblia para dentro Bíblia para dentro Bíblia para dentro Spurgeon voltou Pregando ao ponto De ser considerado O príncipe Dos pregadores Então nós temos A irmã Priscila Que é cumprimentada Pelo apóstolo Escritor de quase metade Do novo testamento Um homem Tão sábio Reconhecendo a capacidade Daquela mulher No reino de Deus E ele diz no 4 Ele diz no 3 Meus cooperadores Eles cooperam comigo Eles não me atrapalham Cada obreira Que é estabelecido O senhor E sua esposa Foi estabelecido Para cooperar Com a sua liderança Um obreiro Nunca é neutro Irmão Ou ele coopera Ou ele atrapalha Se ele coopera É um instrumento De Deus Se ele atrapalha Ele é um homem De Deus A serviço De Satanás Versículo 4 Ele diz assim Esse casal Expuseram A vida deles A cabeça deles Pela minha vida Priscila e Águia Ao serem Questionados Por Roma E a espada Diante do pescoço Falam Onde está Paulo Entrega O pastor Eles disseram Um para o outro Meu bem Isso aqui Está acima de nós Se Paulo Tomba Os gentios Não serão Alcançados Igrejas Igrejas Não serão Plantadas Morre a gente Meu bem Mas não morre a obra Cai a nossa cabeça Mas não cai a igreja Perde nós Mas a obra Não vai se perder Expuseram a vida Para que Paulo Continuasse Tendo voz Pensando no reino Porque a ele Tinha sido dada Essa missão Aí Paulo diz assim O que não só eu Lhes agradeço Mas também Todas as igrejas Do gentil O que Paulo está dizendo é Se eles Não expusessem A cabeça Dizendo Pode arrancar Mas a gente não entrega Paulo Paulo está dizendo assim Se eles não fizessem isso Não teríamos igrejas de gentios Só sinagoga de judeus Mas porque eles não me entregaram Eu consegui pregar para gentio Eu consegui romper Eu consegui abrir mais igrejas Você não sabe o poder da lealdade E não deixe para tentar descobrir O poder da lealdade Depois que já Depois de já ter sido humilhado Pelo resultado da traição Pelo resultado da deslealdade Irmão O preço da ignorância É bem maior do que o preço Que se paga para se conhecer O que é bom Então Qual foi o preço da lealdade deles Risco de vida E qual foi o bom resultado Muitas igrejas entre os gentios Quem sabe isso aqui Teve influência para nós Porque a gente não é judeu Paulo teve que entrar na Europa O evangelho chega na Inglaterra Estados Unidos Para chegar no Brasil E tudo porque Paulo Atravessou a Europa Para pregar a gentios Porque um casal Não disse onde ele estava Ah irmão Pequenas atitudes nossas Em prol do reino Em amor a liderança Que Deus estabelece Em amor as almas Por amor a igreja Gerará grandes frutos Para a glória de Deus Lá na frente Você não sabe O que aconteceu No mundo espiritual Quando você evitou Aquela fofoca Você não sabe A honra Que o céu decretou Quando você disse Bora falar na cara O irmão Que já saiu Da nossa igreja Graças a Deus Na maioria dos cultos Vinha reclamar Do pastor E o dinheiro Ele me pegou No dia Que eu estava estressado Estressado com a Luana Estressado com um monte de coisa E ele me encontrou No corredor E o pastor Papapá E o pastor Pipipi E o pastor Papapá E o pastor Tidiri E o pastor Tatatá E o pastor Tututu E enquanto ele falava Tututu Tatatá Eu discando para o pastor E o pastor E o pastor E não sei o que O senhor concorda Eu falei Concordo com o seu direito Mas agora você tem que Concordar comigo Que você tem que falar com ele Pastor O irmão Fábio Quer falar com o senhor Eu falei Peraí pastor O que está passando mal Eu falei O que é o irmão Fábio Não estou aqui Não vou mentir não O irmão Fábio Pastor Depois o senhor liga O irmão Fábio Ele quer desabafar Versículo 5 Saudai também A igreja Que está em sua casa Há uma igreja Na casa De Priscila e Águia Hoje é necessário Não Pois não estamos Debaixo de perseguição Temos o prédio Específico para isso Mas isso não quer dizer Que você não pode Ter uma igreja Na sua casa Pastor Como é que eu tenho Uma igreja na minha casa É você ser em casa O que você é na igreja O que é igreja É o prédio Não Somos nós reunidos Então se reúna Com sua família Para cultuar a Jesus Fale em línguas Dentro de casa Obreiro Dê glória a Deus Dentro de casa Obreiro Elogie sua esposa Dentro de casa Como você elogia Na igreja Vamos agora Ouvir a mulher Mais linda Da igreja Mas em casa Ela não escuta isso Seja lá Isso aí o senhor fala Seja lá O que você é Na igreja Assim nós teremos Uma igreja Dentro de casa Uma vez a minha esposa Olhou para mim E disse assim Brincando né A gente briga também né A gente não é santinho não Aí lá na cozinha Ela chegou assim Deus me transforme Em uma bíblia Falei Por que amor? Ela é para você Me enxergar Igual você lê bíblia Falei Tu está folgada Mulher Falei Mas para mim Isso é um elogio Pelo menos Tu está reconhecendo Que eu leio bíblia Cheguei na casa Do irmão Edivaldo Jardim Paulista Goiás E a Aninha Tinha seis anos de idade Estava de joelho Aí fiquei na porta Olhando ela orar E lembrando da minha infância Que eu aprendi a orar De madrugada Com cinco anos de idade Aí ela levantou Amém Falei que lindo Você orando Ela disse Se papai ora Eu tenho que orar Seus filhos te veem Orar Pastor Jesus disse Quando fores orar Entra no teu quarto E fecha a porta Ok Eu não sou Jesus não Mas eu posso te dizer Quando for orar Abre a porta Para o teu filho te ver orar Só para isso Convida ele O que que eles Eu disse Aquela mulher Fecha a casa A porta da casa Diante de você E de seus filhos Seu filho só precisa Te ver orar Porque eu sei Que você ora na igreja Eu sei que você Sente Deus na igreja Então Paulo está Cumprimentando Um casal Que a igreja Estava na casa deles Sabe o que é isso Irmão Você se prepara lá Para cultuar aqui Lá É a sua igreja Base Aqui Ou quando eu digo Aqui Eu estou falando Na sua igreja O seu público Onde você lidera Ali É seu campo missionário Primeiro Todo soldado Antes de ir Para o campo de guerra Ele tem a base Onde ele se arma Então Você não tem Que ir para o campo Buscar a arma Você se arma Na base Aí o obreiro Vai para a igreja Vamos ver O que é que Deus Vai revelar Para eu pregar Hoje lá no culto Não irmão Não irmão Não me estressa não Na base Você lê o texto Ainda que a revelação Chegue aqui Porque o culto pentecostal Tem isso irmão Desce uns mantos Na hora do culto Eu sei disso Mas a sua obrigação É abrir o texto É afiar a espada É perguntar A igreja Começa lá Eu cumprimento A irmã Priscila E o irmão Áquila Porque a igreja Também cumprimento A igreja Que está em sua casa Seus filhos São membros Do corpo de Cristo Eles e o filho Estavam desviados Esses dias Cantando música De Macuim Cantando música De O Sapo No Lavo Pé Dois anos Cantando um monte De musiquinha Aí eu comecei Era um homenzinho Torto Homem torto Não Falei Três palavrinhas Só Três palavrinhas Não Falei Olha aí amor Está desviando É a minha igreja É a minha igreja A base Eu tenho que saber Se a Luana Está orando Eu tenho que saber Se ela precisa De minha oração Eu tenho que Eu tenho que saber Se ela entender O texto Que ela vai pregar Eu tenho que saber O que é que meu filho Está ouvindo Vendo É a minha igreja Assim como o senhor Cuida de sua igreja E da doutrina Lá A sua igreja Base lá Precisa também Do seu cuidado Da sua atenção O que eu estou falando Aqui Eu estou compartilhando O que eu aprendi Com os meus pastores Tem umas entrevistas Comigo no Youtube E o cabra pergunta Eles perguntam assim Quem foi sua influência Para o ministério? Aí eu Meus pastores Tá, mas quem foi Influência Para você pregar? Meus pastores Tá, mas Quem assim Foi uma base Para você? Tem que ser gente famosa? Por que não Maria Trabalhou por ele Todo obreiro Tem esses Dois tipos de gente Obreiro Todo pastor Tem isso aqui Quem é pastor Sabe Tem gente que Trabalha com você De boa Dá certinho Mas tem gente Que não serve Para trabalhar com tu Só por tu Pegou não? Ele é uma bênção Fazendo algo Por você Agora irmão Se continuar com tu Aí dá contrito Dá feridas E a gente tem que Reconhecer as amizades Que Deus estabelece Tem gente que Deus estabeleceu Para trabalhar Por mim Porque o único Que trabalha por nós E nós E apesar de quem somos Nós é Jesus Tem gente que vai Dar certo Falando de você Indicando você Elogiando você Recebendo você Em vez em quando Aí você pega Essa pessoa Que trabalha por você E diz Vem cá Você trabalha Muito por mim Fica aqui Para trabalhar Comigo E aí não dá certo Você não precisa Perder o amigo Você não precisa Perder a amiga Você tem que discernir Quem é Priscila E quem é Maria A Maria Trabalha Por Perdão É A Maria trabalha por A Maria Chega na frente Abre o caminho E vaza Você chega Está tudo pronto Porque se a Maria Que fez por você Continuar no ambiente Que você chegou E você não fizer Do jeito que ela faz Ela vai querer mandar em você Então que Deus nos dê sabedoria Para sabermos diferenciar Quem é por mim E quem é para estar comigo Aí não precisa ser inimigo Tem amigo que você empresta dinheiro Tem amigo que você não empresta dinheiro Tem amigo que você recebe No portão Padre senhor Padre senhor Tudo bom Tem amigo que você deixa entrar na garagem Tem amigo que você leva A sala Tem amigo que você leva A mesa E chega Tá bom Tem amigo Que você conta uma piada Ele não vai te ver como Imoral Desrespeitador E moleque Mas tem amigo que você não pode brincar Porque ele vai te ver como palhaço E vai te desrespeitar Na frente dos outros A gente tem que ter sabedoria Sem precisar cavar abismos Que Deus nos dê graça Para diferenciar quem trabalha com E quem trabalha por Quem que é essa sabedoria Da parte de Deus Sete Saudai a Drônico E a Júnias Mais um casal Feliz é a igreja Que estabelece Casais Como cooperadores Feliz é o casal Que obedece a liderança Para servir a igreja Porque assim Se evita Contatos desnecessários O irmão é o primeiro E a irmã é a segunda Mas o irmão Não é o primeiro com ela E a irmã que é a segunda Não é a segunda Com o marido E aí laços Vão sendo formados E escândalos Podem ser causados Na igreja Paulo saúda Casais Priscila e Águia A Drônico e a Júnias Olha que nome chique Andrônico E a Júnias Ele diz Meus parentes Meus companheiros Na prisão Os quais se distinguiram Entre os apóstolos Irmão Paulo está dizendo Que parentes dele Serviam ao ministério dele Às vezes Nós pastores Temos dificuldade De deixar parentes Trabalharem conosco Trabalharem por nós Temos dificuldade Até de honrá-los Pela inveja E a incompreensão De alguns E Paulo diz Esse casal São meus parentes E meus companheiros Há aqui um destaque Porque tem parentes Que não é companheiro Tem companheiro Que não é parente Foram meus companheiros Na prisão E se distinguiram Entre os apóstolos Paulo está dizendo Eles se destacaram Entre apóstolos Irmão Para com essa bobagem Que às vezes É uma invejinha Disfaçadazinha Ninguém é melhor Do que ninguém Ninguém está Acima de ninguém Paulo vai citando O nome de pessoas Mas quando chega Em Hadrônico E Júnias Eles dizem Esses são de destaque Eles se distinguiram Eles se destacaram Tem gente que se destaca E você tem que reconhecer isso Ou você se deixa guiar Pela luz de quem se destaca Ou você vira serpente Que se incomoda Com o brilho dos outros É você que escolhe O camarada Depois da convenção Agora que eu preguei No Nordeste Ele comentou embaixo Uai Essa igreja Não deixa nenhum pregador De outro ministério Pregar aí Mas te convidou Ah tá Você Ele usou uma expressão Que está me fugindo da memória Ah tá Você É alguém Especial E de destaque Aí eu respondi Falei Sou mesmo Pra glória de Deus Sou mesmo Se distinguiram Me ajude Diga Se distinguiram Bora facilitar Diga Se destacaram Agora pedagogia Pedagogia É pedagogo Faz assim com a mão É pedagógico Perdão Faz assim com a mão Levanta a mão Diga Se destacaram Baixa a mão Entre Os apóstolos O fato do destaque Não quer dizer Que você vai ficar por cima Se distinguiram Entre Eu não preciso subir Eu não preciso humilhar Ninguém Pra me destacar Eu vou me destacar Entre os meus irmãos Aleluia Coloca pra mim 1 Pedro 5 Estou sentindo Estou sentindo a presença De Jesus aqui Você vai se destacar Entre seus irmãos Ou seja É no meio Dos que servem Como você 1 Pedro 5 Tem como projetar? Eu abro aqui Abre comigo Olha que Que revelação linda Da palavra O senhor já achou aí Pastor? Eu estou procurando ainda Olha lá Achei Achei Senão eu ia pegar a sua Bíblia Olha só Versículo 1 1 Pedro 5 Aos presbíteros Que estão Vá lá igreja Aos presbíteros Que estão Entre vós Onde é que os pastores Estão? Entre vós No reino de Deus Só se destaca Quem trabalha Entre Ué pastor Os pastores Estão entre as ovelhas Sim Versículo 2 Apacentai O rebanho De Deus A igreja E onde é que a igreja Também está? O pastor Está entre os irmãos E os irmãos Estão entre os pastores Um servindo ao outro Deus Destaca Quem serve Entre Deus abençoa A igreja Que caminha Junto com a sua liderança É um Entre o outro É um Sabendo Da vitória Do outro É um Ajudando A dificuldade Do outro A ser superada Então Há sim Gente Que se destaca Porém Entre nós Ele diz assim Eles são meus parentes São meus companheiros Se distinguiram Entre os apóstolos E que foram Antes de mim Em Cristo Deixa eu fazer uma pergunta aqui Quem é o apóstolo Líder aqui? Pode falar o nome dele? Paulo Mas Paulo diz assim Eu reconheço Que em Cristo Eles foram Antes de mim Tem duas lições Para nós Primeiro é Eles são Mais maduros Tem mais experiência Tem mais vivência No evangelho Do que Paulo E Paulo Está reconhecendo isso Pastor Neymia Sabe Que ele lidera Gente aqui Que tem idade Para ser pai dele Sim ou não Gente aqui Que pode ter sido Professor de teologia Ou na escola dominical E ele está Reconhecendo O senhor lidera Hoje? Isso que eu estou falando Paulo lidera Como o pastor Lidera a gente Que foi professor De escola dominical Criança Paulo Está liderando Quem já tem Experiência com Deus Antes dele Onde é que está O valor aqui Pastor? Paulo está valorizando A história de quem Veio antes dele Quem despreza A história de alguém Não está apto Para escrever a própria E qual é o outro Código de honra Aqui irmão? É que esses irmãos Que serviam a Cristo Antes que Paulo Conhecessem a Cristo Se submetem A autoridade Do mais novo Que Deus estabeleceu Veja irmão Como a igreja primitiva Tem muita coisa boa Para nos ensinar Saudai a amplias Meu amado No senhor Saudai a urbano Nosso cooperador E a estaques Meu amado Agora olha o versículo 10 Que conecta com o versículo 1 Saudai a apeles Aprovado em Cristo Só pode ser aprovado Quem foi testado Ministério é coisa séria Irmão Aprovado Foi testado Foi analisado Para ter o nome Escrito no livro Mais poderoso Do mundo Mas esse camarada Foi Aprovado Porque foi provado Ah irmão Só quem é obreiro Aqui Cuja glória de Deus Se manifesta Através da sua vida Você sabe Quantos testes Você já passou E não vem pra cá Com esse negócio De dizer Não meu negócio É com Deus Eu só aceito Deus Provar eu Tu não presta pra ser crente Pior obreiro Lembra da experiência De Jacó O anjo disse assim A Jacó A partir de agora Você é Israel Por quê? Porque como príncipe Você lutaste Com os homens E com Deus E prevaleceste Lutar com homem É passar na prova Dos homens Lutar com Deus É passar na prova De Deus Agora E prevaleceste Ou seja Foi aprovado Diante dos homens E foi aprovado Diante de Deus Aí agora Aí agora o anjo diz Por isso Tu se chamarás Israel Porque como príncipe Você fez isso Como príncipe Você foi testado Ou seja Enquanto você Era testado Você tinha A postura De príncipe E agora Você é Israel Governado Por Deus O cabra Se comportava Como quem Governa No teste E quando ele é aprovado Ele recebe Nome de governo Eu vou repetir Ele lutou Com homens E com Deus Como Príncipe E príncipe Está ligado a governo Sim ou não? Ok Ele lutou Com homens E com Deus Com a postura De quem tem governo Aí quando ele tem o nome Transformado O anjo diz Seu nome agora Israel Significa governado Por Deus Ele continua Com governo Na vida Porque Se comporte Conforme seu sonho Se você Quer ser obreiro Se comporte Como obreiro Antes de ser consagrado Minha mãe brigava Comigo direto Porque ela botava O tênis A calça jeans E a camisa Aí eu deixava Ali na frente Pro culto Aí eu chegava Lá no culto Com tênis Porque não tinha Sapato social Calça marrom Terno cinza Camisa verde Gravata vermelha Meu filho O que que é isso? Eu sou pastor Esse negócio pegou Porque eu ia feio Pra igreja Aí os coleguinhas Olha o pastor alemão Mas hoje Eu sou pastor Se comporte Conforme seu sonho Se você quer ter uma grande igreja Se organize Como se organiza Aquele que tem uma grande igreja Ouça Os que lideram Grandes igrejas Não os invejem Se submetam Ao ministério deles Glória a Deus Então Esse aqui foi Provado E aprovado Versículo 12 Ele fala sobre Trifena e trifosa É o nome de gêmeas Aí tá gente Quem quiser Tá aí Irmão Não é porque é bíblico Que é bonito não Tem nome na bíblia Que é feita Que trabalham No senhor Saudai a amada Pércita Pércida A qual muito Trabalhou no senhor Olha só A irmã Pércita É Deve tá velhinha Tadinha Porque ela trabalhou Trifena e trifosa Ainda trabalham Saudai a 13 Olha que coisa linda Saudai a Rufo Eleito no senhor Ou seja Acabou de se converter E a sua mãe E minha Ou seja A mãe de Rufo É uma mãe espiritual Para Paulo Todo obreiro Tem aquela irmãzinha Que ele diz É uma mãe Aquela mulher De oração Aquela mulher Das guerras Do senhor E o que foi Que Jesus disse Aquele que por amor Ao meu nome Deixar pai e mãe Vai receber Cem vezes mais Pai, mãe E irmãos Nessa vida É irmão Paulo tinha Uma mãe Espiritual Também No 15 Ele diz Saudai A filólogo E a Júlia A Nereu A sua irmã E a Olímpia Irmão Olha o tanto De nome difícil E Paulo vai escrevendo O nome dessas pessoas Tércio vai escrevendo O nome dessas pessoas Por quê? Porque essas pessoas Se destacaram O nome é difícil Mas a história deles São Superam A dificuldade do nome Saudai-vos uns aos outros Aqui Paulo está ensinando A honra Ele vem saudando Ele vem honrando Ele vem honrando Ele vem honrando E de repente Ele diz assim Vocês precisam Fazer o que eu faço Assim como eu estou Cumprimentando Assim como eu estou honrando Honrem também Uns aos outros Isso é maravilhoso Paulo dá o exemplo E exige a prática Irmão Façam como eu estou fazendo Nenhum líder Vai exigir dos seus liderados O que ele não fez E nenhum líder Vai exigir Antes dele fazer Então ele vem Saudando 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 De repente ele diz assim Todo pastor sabe disso Principalmente no final de congresso Ele diz assim Eu posso esquecer de alguém? Já sei como eu vou resolver Saudar-vos uns aos outros Aí cada irmão Olhava um ponto e dizia Em nome do pastor Paulo Eu te saúdo Ai o pastor Paulo Lembrou de mim Pois é Paulo nem lembrou Mas como a igreja obedeceu Foi todo mundo lembrado Ou seja Toda a igreja Se tornou cooperadora Com ele Porque as vezes Falha na mente Do meu líder Eu mando o bilhetinho Eu mando o whatsapp Saudai-vos uns aos outros Porque aqui A honra É saudar Então façam aí Vocês Entre vocês Todos vocês Se cumprimentem Se honrem Por quê? Porque apesar de alguns Ter se destacado Todos vocês Precisam saber honrar uns aos outros Aí irmão Paulo Parte Da honra Para a guerra Ele pula Da honra Para a guerra Então escute uma coisa Irmão Não fique assustado Quando Deus quiser Que você saia Da honra Para a guerra Todo pastor Tem que saber honrar E tem que saber Guerrear E como que é a guerra Do pastor Olha aqui Reciclo 17 Rogo irmãos Que noteis Os que promovem Dissensões E escândalos Contra a doutrina Que aprendestes Por que que Paulo Está mandando a igreja Anotar? Primeiro porque ele não Vai lá em Roma Ele não consegue Estar presente Ele não está presente Ao mesmo tempo Em todas as congregações Então ele ensina A igreja a ser vigilante Irmão Preste atenção Nos fofoqueiros Da igreja Ele está dizendo Preste atenção Nos encrenqueiros Da igreja Preste atenção Naquela família Que se sente dona Da igreja Foca Naqueles Naqueles Abestalhadozinhos Que querem Calvinizar A igreja pentecostal Fique de olho Nesses aí Apaixonados Por reformodinhas Que em nosso meio Querem zombar Dos nossos dons Noteis Primeira coisa a fazer Observa e mira Mira nele Filma Grava Anota Chama a testemunha Nota ele Cola nele Para que Paulo? Notou? Notei Ok Desviai-vos dele 17 Pastor Como é que faz Para me desviar dele? Manda vazar Fala para o pastor Na minha mesa Você não diz isso No meu carro Eu discordo Ah mas a igreja está assim Ou você muda Ou a gente acaba a amizade Aqui agora Desviai-vos deles Vamos parar Com essa interpretação Errada Da parábola do trigo e joio Não pastor Não pode tirar o joio Porque se tirar o joio Da igreja Vai tirar o trigo também Eu pensei isso também Mas eu li a Bíblia direito E na Bíblia não está escrito isso Bora para a Bíblia? Bora Um homem mandou seus servos Plantarem o trigo no campo E plantar o trigo Mas veio o inimigo do homem E mandou plantar Uma semente Má no campo Que semente era? O joio Crescendo o trigo Cresceu o joio Os servos Do campo Do homem bom Procuraram o homem bom E disseram Meu senhor Lançaram o joio Não sabemos o que aconteceu Quer que tiremos o joio? O dono do campo disse Não tire o joio Pois pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Que tirando o joio Também se tire o trigo Aí a gente lê aqui Acabou Não, não pode excluir Não pode disciplinar Não pode mandar vazar Porque senão A família inteira se perde A igreja se entristece E vão pensar Que o pastor é delegado Tá bom Aí vem outras parábolas Mas os discípulos Não entenderam nada Procuraram Jesus E disseram Nos explica a parábola Do joio e do trigo Porque essa é nova Para nós Explica para nós A parábola Do joio e do trigo Aí Jesus disse O campo é o mundo O joio São os filhos Das trevas Os ímpios O trigo São os filhos Da luz Um dia Os anjos de Deus Farão a separação Total Jesus não disse Que o campo é a igreja No mundo Tem que ter joio E trigo No mundo Tem macumbeiro E santo de Deus No mundo Tem moça Prostituta E moça de Deus No mundo Tem bar E tem igreja Mas na igreja É só trigo É só santo É só gente lavada Remida no sangue Do cordeiro Que está tentando mudar Está tentando crescer Alguém pode levantar a mão E dar glória a Deus Irmão Morteis E desviai-vos deles Por que fazer isso Paulo 18 Eles não servem a Jesus Eles servem ao próprio ventre Ou seja Eles servem a si mesmos Com suaves palavras Toda a maioria Irmão Nem todo mundo Que tem voz mansa É herege Mas perceba Que os fiores hereges Tem voz mansa Você é florzinha De jazões Você é especial Você nasceu Para vencer A Bíblia não é A palavra de Deus A Bíblia tem que ser Atualizada Aí você vai É o sibilar Da serpente Conversando com Eva Suaves palavras Politicamente correto Não ofende o pecador É herege O pecador ofende Deus Todo dia Ofende a igreja Todo dia E não pode ser ofendido Na mensagem de domingo Eu chamei Pregador Coate Eu não sou contra o coach Eu sou contra o Pregador coach Que distorce o evangelho Para prometer O que a Bíblia não promete Nesse sentido O primeiro coach Foi Satanás Se prostrado Me adorares Te daria as riquezas Da terra Aí eu falei O pregador coach É um traficante Pois ele alimenta O vício Chamado Cobis Aí alguém falou assim Que evangelho é esse Que ofende as pessoas Webcrente Webcrente Que evangelho é esse Que ofende as pessoas Aí o irmão sabe O que eu respondo O evangelho que chamou Heróis de raposa Pedro de Satanás Judas de diabo O que a Bíblia me diz Para não entristecer é Não entristeçais O Espírito Santo Palavras suaves Sem a verdade do evangelho É palavra de herege Lisonjas Só elogio Enganam Os corações Dos simples Ou seja Gente simples Que está aberta A aprender São enganadas Pelos hereges Que a gente Não exclui Não disciplina Não põe na parede Ah mas eu discordo Protocolo não se muda Se adapta Se você não concorda Faça Quanto a vossa obediência É o pastor que está falando Ela é conhecida de todos Eu me alegro nisso Sejam sábios no bem Mas simples no mal Ou seja Vocês estão simples demais Ouvindo todo tipo de pregador Ouvindo todo tipo de cantor Acreditando em qualquer igrejola Que se abre por aí Paulo está dizendo Se proteja E Ó Eu estou falando de guerra Paulo saiu da honra para Guerra E o Deus de paz Eu gosto disso O Deus de que? Pois é irmão Nós é da paz Só não provoca nós Está no texto O Deus de paz Esmagará Satanás Debaixo dos vossos pés Paulo está dizendo Que esse tipo de gente De lisonja Só elogio 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 Pregando ou cantando É um instrumento de Satanás Na igreja A igreja tem que notar A igreja tem que se desviar Porque um dia A igreja vai esmagar O chefe deles Glória a Deus Glória a Deus Irmão pelo amor de Deus Vou te fazer uma pergunta Seja humilde E a resposta vai estar no texto Você consegue por si só Eu encerro agora Você consegue por si só Ter A recepção de Febe A lealdade de Priscila e Águila A experiência de Epêneto A disposição de Maria O destaque de Andrônico e Júnias Ser provado e aprovado como estaques Ninguém por si só consegue E Paulo sabia disso Pastor, mas se eles conseguiram Como é que a gente vai conseguir? A resposta está aí no versículo 20 A graça de nosso Senhor Jesus Seja convosco Você não pegou isso, irmão? Pela graça Você vai conseguir ser tudo Que está escrito aqui Pela graça Eu vou ser um obreiro melhor Cada dia Pela graça Nós vamos avançar, irmão A irmã vai ser uma melhor esposa O irmão vai ser o melhor esposo Seremos melhores obreiros Nossa liderança vai ser melhor Cada dia Pela graça Porque Deus vai derramar O seu favor sobre nós Deus vai derramar A sua sabedoria sobre nós Deus vai derramar A sua unção sobre nós Porque Ele é o Deus da graça Quem pode dar glória a Deus Fica em pé Adorando o nome do Senhor Jesus Pai, obrigado por essa palavra Pai, obrigado por essa manhã Obrigado pelos seus servos Que são instrumentos do Senhor Nos ajuda, Pai A sermos como Paulo A acreditarmos no ministério das pessoas A valorizarmos as pessoas Nos ajuda, Pai, a honrar E nos ajuda a guerrear Contra aqueles que causam dissensões E escândalos contra a doutrina Que aprendemos Nos ajuda a ser melhor A partir dessa manhã Nos ajuda a ser melhor Hoje à tarde Nos ajuda a ser melhor Hoje à noite Em nome de Jesus Amém Eu agradeço Essa rica oportunidade Em nome de Jesus Pastor Pastor Por favor Após ano Após esse Ser Que wer Submar Abans 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 E aí